Próxima talk então. Bom, na minha talk eu tinha falado um pouco sobre segurança, né? Aquela questão de, cara, que a segurança tem que estar em primeiro lugar aqui e a gente precisa garantir as coisas. Uma das coisas realmente importantes é, definitivamente, a gente conseguir autenticar o usuário, sempre que para ele ir lá na agência ativar o Open Banking dele, né? Então, o fluxo para ele converter, para você ter uma experiência fluida, é fundamental você conseguir ter uma ótima solução de identidade do usuário, né? Você criar uma experiência super legal. E é exatamente o tema da próxima talk. O Miguel, da WSO2, pode vir aqui para o palco, vai fazer uma talk para falar para a gente aqui experiências simples, seguras e perfeitas para os seus clientes. Então, pode subir ao palco virtual aqui, Miguel. para a gente continuar a próxima talk aqui. E lembrando, né? O Renan, ele vai estar na área de networking. Então, se você tem mais dúvidas ou quer mais profundidade na resposta, que no final ficou meio corrido aqui para ele poder dar a resposta, né? A área de networking vai estar aberta. Entre lá, converse com o Renan. Ele vai tirar todas as dúvidas. Show! O Renan já está aqui. O Miguel. Olá, Miguel. Bom dia, tá me ouvindo? Bom dia. Excelente, o palco é seu. Tá bom, perfeito. Olá. Bom dia. Bom dia. Ok, disculpa, que estamos tendo um programa com a apresentação resolvida. Bom dia. Conforme Nick falou, meu nome é Miguel Benavente, tá? Que sou um dos arquitetos de soluções de WS2 para a América. Conforme vocês podem perceber, meu nome é um pouco diferente, tá? Principalmente porque é uma cena em Espanha. Me levo aqui no Brasil aproximadamente 15 anos, então, é isso que vai dar para entender, tá? A ideia é falar hoje sobre nosas soluções e estas identidades, WS2 Identity Server. E a ideia é focar hoje especialmente nas capacidades para atender os clientes ou consumidores, tá? Vamos falar das diferenças entre o que é o consumo de Identity Analysis Management, tá? Sobre o Workforce e IEM, que é o Identity Analysis Management, ou esta identidade é o acceso tradicional do corpo de funcionários de nosa organização, tá? Então, antes de entrar em maiores detalhes sobre nosa solução, gostaria de fazer o que é uma breve introdução do que trata o conceito de Customer and Identity, Identity Analysis Management, tá? O CIAM, como vamos falar a partir de agora, para fazer mais corto. O CIAM, de uma forma resumida, consiste em usar as capacidades de segurança próprias de nosa usado de gestão de acesso a identidades, com o objetivo de poder oferecer aos usuários finais uma experiência de usuário melhorada, tá? Utilizando o CIAM, você define como vai dar acesso aos seus serviços aos consumidores, e pode definir isso de uma forma simples e organizada. E também permite definir como você gerencia, armazena e analiza os dados dos seus clientes de uma forma segura. Quando falamos de Workforce e IEM, tá? Ou de estas identidades de funcionários, de um quadro de funcionários, não damos normalmente aos nossos funcionários multas opções, ou cedemos para eles o controle na experiência de usuário quando estamos falando de acesso, tá? Principalmente porque eles não podem trocar ou podem negar a usar o sistema de nosa organização, só porque eles não gostam da aparência, porque eles não se sentem confortáveis, tá? Mas quando falamos de FIAM, estamos tratando com consumidores, ou estamos tratando com clientes, isto é, eles estão em várias opções de escolha, não são os nossos produtos, tá? Então, se a experiência de usuário no processo de onboarding, no login, ou no próprio uso do produto é não satisfatório de uma forma geral, os clientes possíveis vão demorar muitos poucos segundos em procurar uma outra alternativa de um produto similar a um nosso, tá? Por isso, por isso, o maior objetivo de FIAM, em si mesmo, é colaborar em um crescimento de receita no nosso negócio, e atraindo novos clientes e retendo os clientes atuais, tá? De esta forma, em um recente estudo da Forrester, tá? Que dava um overview sobre o mercado FIAM, se analizou-se que a qualidade da experiência de cliente afecta diretamente ao retorno total acumulado de uma organização, é a dizer, afecta diretamente ao faturamento e aos ingresos, tá? Então, vamos falar de WS2 e S, como uma solução de FIAM, tá? De ver o perfeito, é a dizer, amigável para o desenvolvedor, que pode ser usada para dar uma melhor experiência digital aos clientes de sua empresa, tá? Bom, vamos ver o que queremos dizer com melhor experiência de usuário, tá? E quais são os recursos que temos para ofrecer essa melhor experiência de usuário, tá? Estes recursos ajudam a fornecer tanto uma solução simples, uma experiência digital simples, mas ao mesmo tempo segura, tá? Então, temos que ter em conta que sempre temos que equilibrar o que é a experiência de usuário com a segurança, quando estamos falando de nossos clientes finais, tá? Que quer dizer isto? Nenhum dos dois fatores pode ser dominante, tá? Por exemplo, se focamos muito em dar uma experiência de usuário muito flexível e muito ágil para o nosso usuário, tá? E muito rápida, podemos estar perdendo em segurança, tá? E ao mesmo tempo, ao contrário, se focamos muito em segurança, tá? Pois podemos ter uma experiência de usuário bem ruim e bem pouco confortável, tá? Um caso exemplo, um claro exemplo de esta situação, é o segundo factor de authentication, tá? Se um usuário tem que, toda vez que acesa a internet e banking, só para consultar o saldo da conta, fornecer um segundo factor de autêntica, que recebe a través de uma OTP, que recebe a través de uma OTP ou de um SMS, isso vai dar certo desconforto, porque o usuário na realidade não está fazendo nenhuma operação de alto risco, tá? Mas, por outro lado, se, quando vai fazer uma operação de alto risco, como é uma transferência, ou é um pagamento, especialmente pagamento inmediato, algo desse tipo, não solicitamos para ele esse segundo factor de autêntica ação, ele vai sentir uma falta de segurança na nossa solução, tá? Então, basicamente, o que temos que fazer é procurar esse equilíbrio entre segurança e experiência de usuário, tá? Outro ponto importante que temos é a possibilidade de utilizar autêntica ação pass worthless, autêntica ação sem seña, tá? E nossos clientes, ou qualquer cliente, ou nós mesmos, ficaríamos encantados de poder acessar as aplicações sem ter que lembrar de uma seña, tá? Então, agora mesmo, existem soluções como FIDO, CHU, WebAuth, ou autêntica ação, por e-mail, Magic Lean, que fazem que estão transformando em realidade esse desejo, tá? Então, nosso produto, WSO2 Identity Server, Identity Server, suporta qualquer desses dois tipos de solução para atender e facilitar a vida dos clientes, tá? Outro conceito importante é o Bring Your Own Identity, que nos permite ação de login, em aplicações, utilizando proveedores de social media, como pode ser Facebook ou Google, já que a maioria dos clientes, a maioria dos usuários, prefieren utilizar esse tipo de contas em lugar de criar novas contas nos site das empresas. Normalmente, esses usuários já estão logados nesses fornecedores de social media. Todos temos uma conta em Google e nosso próprio aplicativo, nosso próprio celular Android já está conectado no Google. Então, é uma forma de facilitar o acesso às aplicações das empresas utilizando esses social identity providers, que se chamam, tá? De esta forma, o usuário vai ter uma experiência muito mais fluida, sem necessidade de ir creando contas em todas as sites que ele vai visitar, tá? Outro aspecto muito importante é a disponibilização de serviços de autoatendimento, tá? Que é algo muito importante quando estão falando de CIAN, tá? Estes serviços têm como objetivo facilitar aos usuários o autorregistro e a própria autogestão de seu profile de usuário, seu perfil de usuário, tá? Então, eles responsáveis de seus datos e de gerenciar seus datos, tá? Além disso, uma ferramenta ou um serviço de autoatendimento deve permitir realizar atividades como troca de senha, como troca de challenge questions ou pergunta de segurança para recuperar essa senha. Agora, com todo o tema de Open Banking, é necessário revocar ou utilizar ou atualizar consentimentos, tá? É dizer, poder falar eu não quero mais fornecer acesso de meus datos a esta aplicação, poder revocar sesões de login en aplicações que consideramos que não são mais necessárias ou que podem gerar risco nos seus datos, etc. Os clientes, desta forma, ten a responsabilidade de seus próprios datos, tá? E é nossa responsabilidade de facilitarles esse direito. Outro requisito muito importante hoje em dia é ofercer recursos de compliance, tá? Ou gestão de privacidade e consentimento dentro da plataforma, tá? Especialmente quando tratamos de regulações gubernamentais, como pode ser o LGPD no Brasil ou o GPR na Europa. Outra das funcionalidades diferenciais no CIAM é o Progressive Profiling. Progressive Profiling é um típico, é um tópico que está agora mesmo evoluído, tá? A ideia do Progressive Profiling é poder ir recoletando as informações dos clientes e as preferências dos clientes no momento correcto, tá? E poder desenvolver um perfil de usuário holístico ao longo prazo, não necessariamente no momento de registro do usuário, tá? De esta forma, os datos recolhidos através do Progressive Profiling pode ajudar a uma empresa a ter uma ideia das preferências dos clientes e poder apresentar suas estados personalizadas aos mesmos, tá? Se um sistema CIAM permite utilizar Progressive Profiling vai permitir a um usuário autorregistrarse com um conjunto mínimos de informações por exemplo, com um nome do usuário que pode ser o endereço do e-mail e com uma senha, tá? E, mais adiante, em distintas etapas do relacionamento com o cliente, podemos ir apresentando formularios adicionais para solicitar ao cliente informações adicionais conforme as necessidades do mesmo na nossa organização. Isto é, se ele quer informações sobre um determinado produto, podemos ir solicitando os dados necessários para que a nossa organização forneça essas informações. Se ele quer comprar um produto, aí já pasamos a solicitar máis informações, como pode ser o número de cartão de crédito, pode ser o endereço de entregado do produto e demais, tá? Outro punto realmente importante, especialmente neste mundo digital, tá? Que estamos hoje em dia, é o fornecer acesso multicanal a un nosso negocio. Isto é, que nossos serviços sejam acessíveis, já sei a través de aplicações mobiles, já sei a través de tablets, já sei a través de browsers, e inclusive também a través de dispositivos como Smart TVs, tá? Se tomamos Netflix como exemplo, quando nos assistimos a um conteúdo em Netflix, tá? Que podemos acessar desde nosso browser, assistir, sei lá, dois capítulos de um seriado e depois utilizar nosso celular, conectar e continuar assistindo a partir do terceiro capítulo, inclusive continuar assistindo na mitad de dois capítulos, tá? Então, esta é a ideia atrás deste multicanal dentro de uma solução social, tá? De esta forma, o cliente vai ter uma mesma identidade através dos diferentes canais, não vai ter uma identidade distinta em cada canal, de tal forma que a informação deve ser consistente e o estado do usuário deve ser consistente nos distintos canais, tá? Bom, de nós para vocês, o que seria o mesmo, o que o WCO2 Identity Service oferece para para vocês, tá? Vamos dar um aviso geral das últimas melhorias que temos incluído na nossa solução, na última realista. Além de todas estas funcionalidades que temos visto no ponto anterior, tá? Que são propias de uma solução Siam, nos a solução a incluir uma série de melhorias para poder melhorar a experiência de usuário com os consumidores, tá? Dentro de estas de estas melhorias temos introducido um portal de autoentendimento melhorado baseado em React, tá? De tal forma que é um portal que permite a seus próprios usuários gerenciar o perfil de eles realizar um auto registro e e e de mais, tá? De esta forma tá? Também temos considerado e temos desenvolvido um novo portal de desenvolvedor ou developer portal para permitir simplificar a vida dos desenvolvedores, tá? Este novo portal vai estar baseado também está baseado também em React e permite reducir o tempo de desenvolvimento e o gasto na configuração do AWS e Identity Server já que neste portal incluímos uma série de tempest e uma série de guias que facilitan aos desenvolvedores a conexão das aplicações internas ou as aplicações cloud da organização com a Identity Server, tá? De aqui podem ver alguns exemplos, tá? Das capturas de nossas telas para para nosso portal de autoatendimento, tá? Donde vemos que o usuário pode gerenciar o profile, tá? Pode realizar link de accounts pode mudar a password pode realizar recovery da conta pode realizar gestão de consentimentos fin todas essas funcionalidades, tá? Adicionalmente vemos aqui algumas capturas de nosso developer portal, tá? Donde basicamente vemos que é uma que conhece o produto nas versões anteriores vai ver que é uma interface gráfica muito mais intuitiva, tá? Muito mais moderna, tá? E permite realizar asoes como configuración de aplicações utilizando templates, tá? aqui vemos um exemplo de que por exemplo distintos tipos de aplicações que podem ser configuradas, tá? Temos opções para aplicações single page application para aplicações a medida mobile, tá? E aqui vemos como nos asol usado também ajuda na configuração de identity providers, tá? Identity providers de tipo de Open ID Connect de tipo de social identity providers como pode ser Google Facebook e demais tá? Além de iso dentro deste Developer Portal é possível fazer todas as funções de gestão propias da solução de identity management, tá? Que é toda a gestão de usuários toda a gestão de acessos toda a gestão de grupos de perfil de permisões políticas de seña e demais, tá? Outra das grandes melhorias que hemos incluído nesta nova versão, tá? É a posibilidade de autologuín após autorregistro e pas o recovery ou recuperação de seña, tá? Nas versões anteriores do produto toda vez que eu realizaba que un usuário realizaba o proceso de autologuín de autorregistro ou tentaba recuperar a seña ele tinha que validar a operação a través de un e-mail que recibía e ao clicar en ese e-mail para validar esa operação era solicitado inserir novamente usuário e seña, tá? Con esta nova melhoria que hemos incluído que vocês podem ver en o GIF como funcionaria o fluxo, tá? Como funciona este fluxo no momento que o usuário procede a validar a identidade do mesmo no e-mail que ele recebe referente ao operação ele vai logar automáticamente na aplicação sem necessidade de introducir as credenciais, tá? Então, pequeno GIF que comento vocês podem ver a experiencia do usuário quando aciona esse e-mail de verificação outro ponto importante é SDKs, tá? Outra maioria que temos introducido é uma maior variedade de SDKs para autênticas e identidades que ajuda aos desenvolvedores a desenvolver este tipo de actividades, tá? De esta forma con estes SDKs facilitamos a integração con WSO2 e Identity Server e eliminamos a necessidade de criar de cero estas funciones, tá? De esta forma reducimos também o esforzo de desenvolvimento de desenvolvimento Vamos ter SDKs para quase todo o lenguagem de programação Riad Angular qualquer lenguagem de programação a grande maioria dos principais lenguagens de programação vai ter o correspondente SDK na nova perspectiva Entre a lista de maioria também temos a posibilidade de fazer login utilizando como nome de usuário o atributo que o usuário escolha, tá? Que o que queremos dizer con login con múltiples atributos, tá? Por exemplo podemos ter que un usuário pode utilizar como username ou email para algumas aplicações e o número de telefone para outras aplicações, tá? É a dizer eliminamos a necessidade de ter un username único para fazer login en todas as aplicações, tá? Outra das maiorías é o soporte para OAuth 2.0 Device Flow, tá? que é que é unha extensão de especificação ou OAuth, tá? Que possibilita a dispositivos como Smart TV ou IoT Devices que non disponen de un browser ou que ten limitada capacidade para inserir informações e isso é ser capazes de ter autorização de usuário para poder acessar a recursos protegidos, tá? É isto Outra das maiorías que hemos introducido, tá? Conforme conversábamos antes é a posibilidade e o soporte para passwordless authentication ou authentication sen senha, tá? Nos asol usou vai soportar este tipo de autenticação usando Fido2 que é un protocolo para autenticação sen senha e que aproba de phishing, tá? E também soportamos passwordless authentication a través de MagicLeak Authenticator a través de e-mail, tá? MagicLeak é uma forma relativamente nova de realizar autenticação, tá? Quando un usuário vai poder autenticarse con un simple clic en un one-time user o link ou un link de único uso que é enviado a sua conta e-mail onde ele vai utilizar ese link en lugar de usarse o nome de usuario e senha, tá? Adicionalmente con ojeto de facilitar a integração e a vida aos desenvolvedores todos os serviços de atendimento e administração que son ofrecidos por WS ou DOIS Identity Server van a estar agora disponibles também como API REST, tá? Então vai poder ser consumidos por outros sistemas, tá? Outra das maiorías que hemos introducido dentro da Proteção de dados a integração com Haskell Haskell Volta que é um mecanismo bem popular para armazenar proteger e gerenciar e gerenciar quantos senhas como Socrates como Secrets de tal forma que no essa última versão vai suportar a capacidade de utilizar Haskell Haskell Volta como cofre de senhas e Secrets para proteger informações como pode ser senhas de banco de datos senhas de queístos e demais E por último dentro da funcionalidade de autenticação Adaptive Authentication que temos mencionado con anterioridade e que é um dos principais recursos que nos has usado Hemos incluído uma importante maioría que é integrado com Typing DNA Typing DNA é um fabricante de soluções para biometrics comportamental que é pionero en entrega de este tipo de tecnologías a través de APIs Então con a integração de con Typing DNA dentro de WSO2 Identity Server podemos conseguir e construir fluxos de autenticação adaptativa que ajuda a todos os mais decisores con base a enrisco en base a análisis de biometrics comportamental do usuário que pode ajudar a reducir fraude e a melhorar na segurança dos usuarios está ok ok bom vamos a hablar un pouco agora de o que é a transformação digital para isso vamos utilizar como modelo de referência este modelo maturidade de FIAM para entender que unha organização pode estar dentro do processo de transformação digital na etapa de não existente temos as organizações das empresas que não utilizam nenhuma só usada de Identity que poderiam fazer mandamento por exemplo dentro de esta categoria temos pequenas empresas como restaurantes como pequenos negocios que publican datos de contacto a través de Instagram de esta forma se queremos contratar esses servicios através dessa página Instagram como não existe uma solução de IAM toda vez que tenho que realizar que vou realizar uma compra vou ter que incluir meus dados de contato e endereço isto é onde se encontra a maioria das pequenas e algumas medias empresas como segundo caso a seguinte etapa temos Managed Identity ou Identidades Gerenciadas que é onde se encontra na grande maioria das empresas atualmente que son medias e grandes empresas que começan a incorporar sistemas de acesso a identidade no que o sistema de aplicación normalmente o que facen é no website da empresa disponibiliza um formulario para registrar e para realizar o onboarding de esos usuários e normalmente também disponibiliza um out para autenticar esos usuários registrados dentro de esta etapa de modelo de maturidade as empresas podem decidir integrar com social media IDPs ou proveedores de identidade social media como pode ser Facebook ou Google poden querer fornecer algum tipo de multi-factor authentication podem precisar de capacidades de analytics o que é importante é que en esta etapa de maturidade este tipo de empresas ainda non ten un sistema de CRM ou un sistema que gerenciar preferencias de cliente isto nos leva a siguiente fase que é a fase de xilos ou xilo que é onde comeza a implementarse o que é unha plataforma de CRM de e-commerce de marketing para poder clasificar de unha mellor forma aos clientes para ayudarnos ao crecimento da receta máis que funcionan de unha forma isolada nos a solução de IAM que teníamos na etapa anterior continua instalada máis no está ainda integrada con estos novos sistemas de gestão de clientes donde de esta forma estos sistemas van a actuar en silos sin inconexar entre eles la siguiente etapa que es connected es cuando comenzamos a integrar estas plataformas de CRM marketing y gerenciamento de conteúdo con nosso sistema de acceso a identidades por lo tanto es importante que nosso sistema de estado de acceso a identidades seria capaz de soportar as integrações con estes outros sistemas o resultado final de esta conexão de sistemas é ter un aversão de 360 graus do cliente o que vai ajudar a empresa a gerar relatorios e tomar decisões utilizando estas informações e poder de esta forma gerar novos fontes de ingresos e por último a última etapa que é optimizada é un visão mais futurística de todas as ideas de futuro de Cian acceso no canal das boas para o corpo executivo en tempo real etc. Actualmente poucas empresas ten alcanzado esta fase probablemente o mellor exemplo seja Amazon que é quem mais se aproxima a esta visa optimizada Por último vamos ver un caso de estudio de uno de nossos clientes que é un caso de estudio bem simple donde implementamos a sol usado o db identity server dentro de un cliente dedicado a sol usos de espacio de investimentos es una empresa que fornece una sol usado de software de investimentos para consultores o investidores y estos investimentos pueden ser gerenciados por los propios investidores o pueden ser inclusive gerenciados por terceros lo primero que vamos ver es a sol usado que tenían configurada inicialmente él es inicialmente un portal para y estar investimentos construido en real que permitía tratar con los diferentes tipos de clientes ya sean consultores o sean investidores cuando un usuario lograma nos hay la empresa eran redireccionados a un servicio legado donde podían realizar auténtica sao y donde era llegado un token j w t este token j w t he usado para aplicas a real para poder accesar a pias externas que son responsables por fornecimiento de servicios relacionados con al estado de investimentos este servicio legacy no utiliza ni un estándar aberto y utilizan un banco de datos propietario domiciliar vamos a ver un poco o que quieren conseguir primero que les querían les comenzaron a recibir demanda a dos clientes solicitando poder utilizar aplicativos mobile o acceso a través de mobile na aplicas alta o que elevó a eles a necesidad de comenzar a construir aplicativos mobile más comenzaron a ter determinadas casuísticas como necesidad de poder hacer single sign-on entre un aplicativo mobile e un aplicativo web no propio aparello de usuario con a soluzión interna que les tenían a implementación de single sign-on era bien complicado era un desafío bien complicado otro de los objetivos era comenzar a ofrecer auténticas passwordless o auténticas sin señal os devices que permitían este tipo de auténticas auta nuevamente con la implementación interna que les tenían era muito complicado ton e o último punto viendo que eran una empresa de un mercado financiero era posibilidad de implementar un step up authentication o posibilidad de solicitar un OTP para operaciones de alto riesgo como transaxo de financiera está en este caso el es llegar a conclusión que el esfuerzo de implementación sería excesivamente alto na sol usado de interna que les tinta ton que fueron fizeron es estudiar la posibilidad de implementar tablos o identity server ya que conforme conversamos nos ha sol usado permitiría atender todos estos requerimientos para eso primero que hicieron fue realizar una poqui por el mismo de identity server para validar si era posible sustituir o sistema de auténticas a interno pero WS2 identity server una vez que le validaron esa posibilidad ahí validaron que a costruzado de todos esos nuevos requerimientos era mucho rápida y inmediata entonces es como pasaron a implementar la solución esto es muy importante porque en lugar de perder tiempo y esfuerzo realizando pesquisas de mercado realizando construcción de componentes les confiaron en un fabricante como WS2 que ya tiene un equipo dedicado a seguir esas últimas tendencias y ya tenemos un equipo de pesquisa y desenvolvimiento que es responsable por trabalhar en incorporar todas esas nuevas tendencias na plataforma un último punto muito importante con o que ya vamos terminar es a escalabilidade eles comenzaron con una solución que estaba pensada en atender 200.000 clientes más precisaban llegar a un millón de clientes nos próximos cinco años la solución de WS2 identity server es una solución que permite cuanto escalabilidad de horizontal como vertical con o cual eles conseguían no momento que fuese necesario escalar a solución y atender ese alto número de usuarios esperado no futuro ok perfecto acho que con esto podemos encerrar y dar un avisado geral con da solución estaremos a disposición nos canais para poder conversar y poder resolver cualquier dúvida sobre a solución muito obrigado a todos e un bom dia o a o o o o o o o Obrigado.